Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e na lição passada nós vimos como que funciona um RP de mercado, né, como é que ele é, como é que ele é vendido, etc. Espero que tenha ajudado a deixar isso mais claro. E nesta lição nós vamos finalizar esse tópico RP e o tópico tipos de SI como um todo, para que na sequência a gente possa começar um novo tópico a partir da aula que vem. Então vamos lá. Então são diferentes abordagens, mas no fim acaba sendo tudo muito parecido. Principalmente RP, tá? Hoje em dia, para mim, falar RP, daí é o Luiz falando, não te diz muita coisa. Ah, é um software de RP. Ah tá, beleza, mas vamos olhar aqui o que ele oferece, porque RP pode ser só a parte mais central ali para a gente de recurso, ou pode englobar RH, SRN, por aí vai. Até a própria evolução, né, quando começou eles eram os MRPs, que era para planejar necessidade de material, isso lá na década de 70. Eram sistemas para produção, para linha de produção, única e exclusivamente, né, controlar estoque e demanda do estoque ali, compras, etc. E ignorava todo o resto da empresa. Isso gerava um problema, né, porque a empresa tinha um ritmo e a produção tinha outro. Então tu gerenciava bem a produção, mas tinha outros gargalos que estavam fora do escopo do sistema, né. Quando a gente foi para a primeira evolução do MRP, que foi o MRP2, que daí a gente começou a falar de planejante de recursos de manufatura. Daí a gente começou a considerar a capacidade produtiva da empresa como um todo, ele englobou um pouco mais os departamentos, adiantava só a produção. Eu tenho que ter o compras acoplado e eu tenho que ter o logística na outra ponta, por exemplo, né, para escoar a produção. Então ele começou a ser um pouquinho mais abrangente e permitiu um planejamento mais inteligente. Quando a gente chegou no ERP, e esse gráfico aqui ilustra bem, né, a gente deixou de trabalhar apenas com a produção em si, mas com todo o entorno. Então compras, financeiro, recursos humanos, CRM, vendas e assim por diante. Então o ERP acabou virando a espinha dorsal da empresa. Hoje quando falarem para vocês assim, ah, o ERP da empresa, imagine a espinha dorsal da empresa. Ali vai se conectar todos os membros da empresa, todos os órgãos que vão estar ao redor daquilo ali, né. Às vezes o próprio vendedor do ERP já vende também esses outros sistemas, às vezes vai ser só a espinha dorsal mesmo. Eu já trabalhei em empresas que o ERP, ele estava mais para um orquestrador de outros sistemas, ele tinha pouca coisa nele mesmo, mas ele conectava em todos os outros. Então é muito da abordagem, do que a empresa entende que é melhor, de como é que a empresa chegou até aquele momento. Tem empresa que vai crescendo com um monte de sisteminha e um dia decide, cara, vão acabar com esses sisteminhas e vão botar um ERP de mercado. Outras não, outras continuam nos sisteminhas e daí acaba tendo que fazer um monte de malabarismo para conseguir juntar informação, né. Porque no fim do dia, a grande vantagem de ter um ERP centralizador é a informação estar num lugar só e tu conseguir tirar mais insights, mais relatórios, mais utilidade daquele teu investimento com o software. Quem trabalha aí, quem já está trabalhando com marketing, principalmente marketing digital, que é uma área que eu entendo um pouquinho, deve saber a dor que é tu ter que pegar um dado lá do Google Analytics, o outro dado lá de um Pipedrive, o outro dado lá de um MailChimp da vida, na ferramenta de automação de e-mail, e juntar tudo isso para ver se a tua estratégia está funcionando, né. É um saco. O ERP, hoje a maioria dos ERPs de mercado, eles vêm conjuntamente com essa proposta. Não, a gente vai centralizar tudo para ti. Usa todos os nossos módulos ou pluga os teus sistemas e vai estar tudo centralizado aqui para te poder tirar os teus insights de negócio. Pelo menos essa é a promessa, né. Hoje, o modelo mais comum é esse modelo de aluguel, onde tu não paga um setup ou paga um setup baixo, uma instalação baixa. Tu não se preocupa com a infraestrutura, a gente vai falar de infraestrutura agora na sequência, mas tu não se preocupa com a infraestrutura. Tu vai acessar o ERP na nuvem, né. Então, qualquer computador da tua empresa, vai ter um usuário e senha para cada funcionário que vai ter acesso, né. Tu não vai se preocupar com a infraestrutura, tu não vai se preocupar com o backup, tu não vai se preocupar se vai estar no ar ou não vai estar, porque ele vai estar sempre no ar. Então, tu vai ter lá um contrato garantindo um SLA de 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Então, hoje, tu tem esse modelo, que é o modelo em nuvem, que geralmente é o mais atraente, porque ele te dá zero preocupações, só que ele custa mensalidade, mensalidade cara. E tu tem o modelo on-premise, que é o ERP instalado, um servidor da tua empresa, e daí tu tem uma certa governança maior sobre ele também. Então, tem alguns benefícios aí de segurança, alguns benefícios, às vezes, de legislação, dependendo da tua empresa, tu nem pode subir teus dados para a nuvem, né. Só que daí tu tem que manter essa infraestrutura. Daí, geralmente, isso aí tu paga um licenciamento anual, tá. Vai ter o ERP instalado on-premise, assim, um servidor teu. Geralmente, é um licenciamento anual. É mais barato do que a mensalidade, mas aí também tem o custo de infraestrutura, que é por tua conta. Tu tem um terceiro modelo, que ele é o mais antigo e cada vez menos recorrente, que é o software de prateleira. Tu compra, instala, é teu. Por que é cada vez menos usual? Porque, hoje em dia, a gente vai falar disso mais para frente, mas, hoje em dia, com os avanços tecnológicos, com as necessidades das pessoas mudando constantemente, com o mercado mudando constantemente, a gente tem que estar sempre muito atualizado. Então, esses vendedores que te cobram mensalidade ou anuidade, eles te garantem atualização enquanto tu pagar. O uso de prateleira, não. O uso de prateleira, tu instalou, pagou por aquela versão. Ah, saiu uma nova, compra nova. Às vezes, pode ter desconto, porque tu já é cliente e tal, mas sempre tem o risco. Às vezes, tu fica três, quatro anos sem comprar a nova versão, e aí tu quer comprar, não é mais compatível. Então, eu já passei por isso. É, porque, geralmente, quando a gente fala de ERP, geralmente, a palavra ERP, a gente está falando aí de empresa, já está faturando alguns milhões, já é outro patamar. Empresa pequena, geralmente, vai ter lá um semia financeiro, daqui a pouco, alguma coisinha para ajudar a RH, folha de pagamento, alguma coisa menor, assim, né? É, um CRM, ele para ajudar com as vendas. Se a gente for dar um zoom no ERP, é aquilo ali que a gente viu no site da Microsoft. Eu vou ter uma base de dados central, que é a grande vantagem do ERP, esse dado centralizado, eu vou ter módulos de relatórios, muitas vezes utilizados aí por diretoria, por acionistas. Então, bons ERPs, se eles estiverem bem alimentados, eles vão dar todos aqueles dados contábeis, né? Como EBITDA, como aquelas projeções de faturamento, aquelas informações para acionistas. Os grandes já te dão tudo isso pronto. Ele vai ter módulos de vendas, módulos de apoio ao atendimento, gestão de materiais, inventário, estoque, etc., finanças, RH. Os próprios funcionários geralmente acessam o módulo de RH do ERP para ver folha de pagamento, contra-cheque, desculpa, ver contra-cheque, férias, etc. E tudo isso centralizando uma única base de dados. Então, essa que é a grande mote do ERP, tentar centralizar ao máximo os processos da empresa, consequentemente os dados, e com isso a promessa de que eu vou ter mais inteligência para o meu negócio, se eu estiver, obviamente, usando o ERP corretamente. E com isso, a gente fecha esse tópico tipos de SI. Espero que você tenha entendido melhor o que são os sistemas de informação e quais os tipos mais comuns existentes, porque na próxima lição, a gente vai para o lado da infraestrutura, mais para o lado do hardware. Então, até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.